Eu falei que eu não vou cantar essa música hoje Não adianta vocês caírem Fala a boca Não, não, gente, eu não vou cantar, meu Deus Será que eu canto? Sabe por que eu não quero cantar? Porque eu tô solteiro E quando a gente tá solteiro Quando a gente ouve essas músicas apaixonadas assim Eu fico triste, gente Tá sozinho, não tem ninguém pra compartilhar, assim Agora, sabe por que eu não vou cantar também? Porque vocês nem sabem cantar ela direito Jura que vocês querem do fundo do coração, assim Então joga, vamos ir lá em cima e diz Qual que vocês querem? Agora, se eu canto a pás Vamos ter o maior prazer ainda Todo mundo dentro do mundo, assim Quem tá apaixonado, pra não exalto o mundo Calma Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Essa força que me leva pra você Eu sei 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 A música mais tocada do Brasil para os melhores fãs do mundo Eu não sei, não pode bem Essa força aqui me leva pra você Eu só sei que vai bem Mas confesso que o mundo tem que me ver